Olá, começa agora mais um Monkey Dope, com as principais notícias da semana em vídeo e podcast. Eu sou o André Felipe e a trilha de hoje é Jens Lackman. Algumas bandas do Lollapalooza Brasil 2015 se apresentarão também fora do evento em diferentes cidades. Bastille, Jack White e Smashing Pumpkins são só alguns dos nomes que irão se dividir em shows nas cidades de Brasília, Porto Alegre, Rio e Belo Horizonte. Von Nikura é o nome do novo álbum de Björk, segundo o milete escrito à mão e divulgado pela própria cantora. O nono álbum da islandesa também teve os nomes de suas faixas revelados, mas ainda não tem data para lançamento. Por conflitos de agenda com a gravação de seu primeiro álbum, o trio Years and Years cancelou sua vinda ao Brasil. A banda estaria por aqui neste e no próximo fim de semana para o Mecca Festival. Na publicação no Facebook, os britânicos prometeram vir ao país o quanto antes. Já o cantor Chad Faker confirmou seu show no Rio de Janeiro, no dia 19 de março. A apresentação foi viabilizada através de financiamento coletivo e acontecerá na casa de show Sacadura 154. E este foi o Monkey Loop desta semana. Não deixe de ver também o artigo que publicamos com as apostas para 2015 e de ver o Buzz Talk com o Thiago Petit comentando com a equipe Monkey Buzz as principais notícias da semana. Inscreva-se no nosso canal para receber notícias sempre em primeira mão e até a próxima.